Ai, ai, consegui. Entra, Cesar, fica à vontade. A Constança saiu. Vai passar o dia com a Regina fazendo companhia a ela enquanto ela se recupera da morte da dona Carla. Claro, claro. Quer beber alguma coisa? Não, não, não. Obrigado. Só venho um pouco pra conversar com você. Ah. Pega pra mim? Obrigada. Fala, Matias. É sério? Ai, graças a Deus. Obrigada, obrigada. Tá, daqui a pouco a gente se fala. Tchau. O que foi? Prenderam a branca. Prenderam aquela bruxa. Isso quer dizer que em breve o meu pai vai estar livre. É, livre pra sempre. Graças a Deus. Ai, eu tô tão feliz, Cesar. Me belisca porque eu acho que eu tô sonhando. Nossa. Você não gostou? É claro que eu gostei. Você é muito bonita. E gente boa. Então, por que tá tão calado? Adriana, eu só tô muito sem graça. Por quê? Mas como por quê? A gente acabou de se beijar. Eu sei, eu sei. E eu juro que jamais imaginei que isso aconteceria entre nós dois. Adriana, você é enteada da Constança. Eu sei. Eu sei. E olha, eu também tô muito surpresa, mas... Eu não te obriguei a isso. Não, não, não. Eu não tô dizendo que você fez isso. Foi coisa dos dois. Pois é. É, e eu senti que o seu beijo foi de verdade. Sim. Ele foi, mas... Mas, Adriana, eu amo a Constança. Entende? César, posso dizer uma coisa? Tá. Fala. Olha, eu não sei se você realmente gosta da Constança ou... ou se é só a admiração por uma mulher mais velha, porque... senão você não teria me beijado. Olha, eu não quero que você se sinta mal, mas... 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 Continua. Você ainda não percebeu que a Constança ama o meu pai? Você não vê como ela fala dele? É óbvio a preocupação que ela tem. E, sinceramente, eu não acredito que ela veja você como um namorado. Vem cá, senta aqui. Ai, obrigada. Olha, Adriana... Eu me sinto muito sem graça agora. Muito sem jeito, na verdade. Porque eu gostei tanto do seu beijo, mas eu gosto da Constança. Eu não sei o que te dizer. Eu não sei. Vamos fazer uma coisa? Vamos fingir que isso não aconteceu. Não, 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 Adriana. Eu também não estou dizendo isso. Só que... Eu preciso entender o que eu estou sentindo. Mas... Já voltei, dona Adriana. Se quiser alguma coisa... Muito obrigada. Com licença. Claro. Bom, eu vou aproveitar que... Ela já voltou pra poder ir embora. Tá. Você vai ficar bem? Vou, vou sim. Não se preocupe. Bom, é... Eu te ligo depois. Tá. É o que tá aparecendo. E tudo começa a se esclarecer. Ai, pois é. Graças a Deus, tudo vai voltar ao normal. É. E não é só o meu pai que vai voltar. A Renata também. Só agora eu entendi porque ela sumiu daquele jeito. O Gonçalo disse que teve que mandá-la pra longe e ficar incomunicável pra que a Branca não fizesse nada contra ela. Ai, pois é. Não fazia sentido a gente não conseguir se comunicar com ela. Não. É, mas... Enfim. Você vai ao presídio ver o meu pai amanhã? Sim. Constança, pode me dizer o que vai acontecer com ele e com você quando ele sair da cadeia? Ai, eu não sei, Adriana. E com o César? Acho que vou ter que dizer pra ele que a tentativa de namoro não deu certo. O César tem agido com você e comigo de uma maneira incrível. Mas nós dois, bom, ou melhor, eu, como namorada, sou um desastre. Não se apaixonou pelo César? Não. Não? E tenho que ser honesta com ele. E não porque com o Honório possa ou não haver uma reconciliação. Mas sim porque o César não merece que eu o faça perder tempo. É, tem razão. Ele é uma pessoa maravilhosa. Há um imenso carinho da minha parte por ele. Um eterno agradecimento, mas não conseguimos nos entender. É melhor que cada um viva sua vida separado. É. Bom. Eu vou dormir, estou esgotada. Quer que eu te leve pro quarto? Não, obrigada. Eu prefiro esperar o Matias pra saber das novidades. Claro. Você que sabe. Boa noite. Descansa. Obrigada. Não, 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 não. Adriana, tudo isso foi uma estratégia que você mesma inventou pra afastar o César da Constança. Esse beijo não significa nada, nada, nada. Eu vou mirar que há del que dirá que pensas encontrar. Nunca creio. Quando me namoro. A veces desespero. Quando me nascero. Quando me namoro. Tienes uma firme intenção de escapar. Mas mi recuerdo nunca te abandonará. Dizem. Por que eu não consigo esquecer esse beijo? Por que? Se a Adriana não me interessa. Por que? Tem alguém aí? Matias, não ouvi você chegar. Eu percebi. Como você tá? Bem. Eu tava com muita saudade. Hoje foi um dia muito difícil e eu queria que acabasse logo pra poder te abraçar. Eu também queria que chegasse. Cadê minha tia? Já foi deitar. Que bom, porque eu quero saber como vai a história do César com a minha tia. Por que você quer saber? Porque eu não quero continuar as escondidas com você. Quero que todo mundo saiba que nos amamos e que nos entendemos. Por isso acho que tem que deixar de lado esse lance do César, princesinha. Mas eu não sei se já conseguiu o que queria. É óbvio que a minha tia continua apaixonada pelo meu tio. Agora a Branca não os separa. Por isso temos que deixar pro meu tio a tarefa de reconquistar a minha tia e afastá-la do César. E eu? Você vai ficar de fora de tudo. E ser diante de todo mundo. Minha namorada. Minha namorada. Minha namorada. Minha namorada. Minha namorada.